Gustavo Gomes incogita notificar Palmeiras e pedir liberação por divergência em Acordo. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Corneta Verde. Já começa deixando o seu gostei e inscreva-se no canal para ajudar a postarmos mais vídeos. O Palmeiras tem até terça-feira para regularizar o contrato de Gustavo Gomes e inscrevê-lo para o Mata-Mata do Paulistão, nas quartas de final, o time recebe o Santo André. A negociação, porém, está emperrada por divergências financeiras do Acordo firmado entre as partes e pode acabar melando. Os empresários do zagueiro paraguaio cogitam notificar o clube oficialmente nesta segunda-feira e pedir sua liberação por descumprimento de contrato caso as exigências não sejam atendidas. Antes dada como certa pelo Palmeiras, a renovação do vínculo que venceu no final do mês passado, e teria validade até junho de 2024, travou porque os representantes de Gomes encobram um reajuste salarial, com base em uma cláusula de readequação cambial. O zagueiro recebe em reais, mas com base na cotação do dólar da época em que ele chegou, em 2018. Pela cláusula em questão, o Palmeiras se comprometeu a reajustar seus vencimentos caso houvesse uma flutuação cambial superior a 10%. Os empresários do jogador cobram, portanto, que o salário seja reajustado exatamente à cotação atual. A diretoria entregou contrapropostas em valor inferior, sob o argumento de que se trata de uma situação financeira atípica, e que a cláusula faz observações quanto ao princípio da boa fé e ao contexto econômico. Segundo os dirigentes, o montante exigido beira os vencimentos de astros do futebol europeu. Uma quantia considerada pelo Palmeiras impossível de ser paga, ainda mais diante do impacto causado pela pandemia da Covid-19. Fato é que se o novo contrato não for registrado até terça-feira, data limite para inscrição e substituição de até quatro jogadores na relação das equipes, o paraguaio estará fora também da reta final do campeonato paulista. Por esse motivo, ele já foi despalque diante de Corinthians e Água Santa.